Nós estamos tratando dessas 10 medidas de combate à corrupção e dentro delas a possibilidade de você não criminalizar o Caixa 2 do passado. Mas isso não significa anistia, porque você não pode anistiar um crime que não está combinado, que não está tipificado, que não está previsto. Para votar a matéria no Senado, com a urgência que todos querem, é preciso, primeiramente, que nós tenhamos um requerimento de urgência para a matéria assinada por todos os líderes. Nós conversamos ontem com as centrais. Eu pedi às centrais que se entendessem com relação a um texto que pudesse embasar o início da votação da terceirização. A terceirização já é uma verdade, uma realidade no mercado e nós precisamos avançar com relação à sua regulamentação. Eu disse ontem, o ideal era que as leis envelhecessem com a sociedade. Mas como isso não acontece, nós precisamos sempre atualizar as leis. Já há uma decisão dos líderes no sentido de que essa matéria possa ser votada com urgência, mas é preciso que eles, primeiro, se entendam com relação ao texto. Se não tivermos essa preliminar, dificilmente nós vamos conseguir pautar. E aí E aí